É do conhecimento público que o PSD costuma ter pessoas reformadas em altos cargos da administração das empresas públicas. É frequente quando o cacique do PPD e do PSD chega à idade da reforma, ele não vai para casa. Continua com o segundo taxa a acumular ordenados. Eu caso aqui do Sr. Tenente-Coronel, não nome em costa. Ele, depois de sair de comandante da polícia, com uma reforma de 4.500 euros, o Dr. Alberto João Jardim contratou-o para vir e dirigir a empresa horários do Funchal, no lugar do Cornel Morne. E então, o Sr. Tenente-Coronel, não nome em costa, acompanha mais 5 mil euros ordenados, são 12 ordenados, o nosso amigo está. E nós sabemos que o Sr. Coronel, o Tenente-Coronel, homem em costa, não tem carta de condução. Ele nunca se importou de tirar a carta de condução. Ele decidiu... Ele, portanto, como não tem carta de condução, tem o motorista às ordens, o motorista pago pela empresa. O motorista usa o carro particular do Sr. Tenente-Coronel, e ele faz e transporta o Sr. Tenente-Coronel para as suas leites privadas e para as atividades que ele tem aqui na empresa, na gestão da empresa, no Conselho de Administração da empresa. E nós pensamos, atendendo que esta empresa tem tido uma gestão danosa, acumula prejuízos, há grandes mordomias para os administradores e há repressão em cima dos trabalhadores da empresa. E uma das mordomias que o Sr. Nuno, homem em costa, tem, além dos 12 ordenados, é justamente ter o motorista às ordens para onde quer que ele precise dele. E nós, então, decidimos criar para o Sr. Tenente-Coronel um passo social para ele se deslocar nos autocarros. É uma maneira de ele... de economias de custos na gestão da empresa. É uma maneira de ele ver como é que funcionam os horários do social, como funcionam as carreiras. Ele devia de utilizar, então, os transportes públicos. Mas, então, como ele não tem passo, nós resolvemos pagar um passo, com o chamado Giro, que é este passo que está aqui, que é conhecido por todos os francalenses. A este passo social vamos entregar ao Sr. Nuno, homem da costa, para ele se deslocar. Em vez de andar com o carro privado da empresa, com o carro dele guiado por esta parte da empresa, ele passa a andar justamente nos transportes públicos, para ver a eficiência que funciona nos transportes que ele dirige. Obrigado. Obrigado.